oi 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 tudo bem gente tamo aqui com o fim o fim é tipo outro jogo da game drought você provavelmente deve estar esperando... você deve estar você provavelmente wonder who you are ah você provavelmente está perguntando quem você é a resposta para isso não é tão relevante você me vestiu você me alguma coisa algumas horas atrás não entendi aquele verbo where no caso ah não sacanagem não é esse jogo aqui é um jogo bem psicológico e talvez tenha um pouco de vergonha de terror e eu queria trazer um outro jogo da game drought eu eu apoio muito o criador da game já que criou esse jogo eu vou estar não se preocupe todos os jogos de game jolt a todos os jogos de game jolt que eu trouxer eu sempre vou colocar o link do jogo na descrição esse jogo é gratuito é você eu apoio muito todo mundo que produz jogos para game jolt eu acho uma ideia genial o jogo vai estar na descrição vocês podem jogar é muito divertido é muito leve eu acho que 11 megas o jogo é quem tem internet escada vai conseguir baixar o jogo e hoje mesmo na verdade se você tiver com internet escada não sei como é que está vendo esse vídeo 144p até obrigado por me avisar a sério eu sou uma das pessoas mais no mundo só vou ficar parado de falar um pouco gente só para falar essa parte aqui aí depois eu volto a falar ai não eu vou fazer corte isso aqui no sony vegas eu tô dizendo aí a eu 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 vivo me lembrando de bater minha mulher de bater na minha mulher eu não acredito pera ah não pode fazer isso meu não conseguiu violência o cara é está batendo a mulher dele lá meu cara esse jogo foi criado por um psicótico ahhh tem dois caminhos eu tô com uma vontade de ir pro caminho que não tem nada para ver o que tem na verdade na verdade deve ter alguma coisa escondida lá que eu não sei o que é ou será que não ou será que não não esse caminho é de onde eu vim aqui tô assim agora vai agora vai tô pegando a prática eu fiz decisões bem ruins na minha vida eu peço desculpas a todos eles mas não pode ser arrumado eu estava inconsciente isso aí sou eu essas mensagens são em relação a mim por acaso assim ó a única preview que eu vi do jogo era que ele ia não se lembra de nada e esses papéis eu não sei de quem são eu não queria trabalhar trabalhar no que? poxa agora tem dois lados ah agora eu tô pegando a prática meu ah aqui é de onde eu vim poxa vai 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 ai para eu não via nenhuma correção pra minha vida correção né o cara enlouqueceu dos games contra os dos fixos como correção tá então eu tentei me matar mas não foi o jeito certo finalmente eu decidi esquecer todas as minhas memórias é por isso que eu não me lembro de nada é por isso que eu não me lembro de nada porque eu decidi esquecer poxa não eu ainda caio não acredito consegui consegui eu não devia ter dirigido essa noite depois de ter todas aquelas bebidas e nada vai acontecer nada vai acontecer eles disseram eu não pude ver a bicicleta ai 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 o que aconteceu? consegui então tá vendo tá vendo esses buracos aqui que eu tava soltando não tinha nada poxa não meu último pesadelo acabou ah não dá pra enxergar nada meu ah 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 consegui yeah vamos lá a gente consegue oxe tem alguma brigadinha aqui alguma pegadinha aqui oxe 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 o que tá vendo? ah pegadinha eu não curto pegadinha ah consegui onde estavam meus amigos? eu eu não tenho amigos depois disso poxa ah como é que eu vou eu quero ver o resto dessa história eu vou seguir por aqui a única coisa que eu sei é que você não não é peraí a única coisa que você tem que saber é que você 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 não é a pessoa que você é nunca mais eu não sei porque mas eu não consigo traduzir isso em montanha eu tenho que ler a frase em inglês praticamente meu esse jogo tá ficando muito hardcore eu não sei se vou conseguir terminar ele sério tô indo sério eu tô dando o meu melhor meu agora tá ficando muito hardcore meu ah não ah não ah meu só que pode tem jogo mais difícil que isso meu ah eu não sou de jogos difíceis eu não consigo jogar jogos difíceis ah não não gente eu vou finalizar o vídeo por aqui tá o link do jogo na descrição se vocês quiserem tentar zerar o jogo se vocês quiserem ver o resto da história só busquem no youtube The End e vejam alguém que tenha em inglês zerado o jogo provavelmente vocês não vão achar outra pessoa em português zerando o jogo eu sinto muito gente mas não tem como vou tentar só mais uma vez aqui vocês não tem como não tem como o jogo ficou hardcore demais tá muito acima do meu nível eu não tô acostumado a jogar jogos nesse nível acho que Dead Rising 3 é mais fácil disso aqui acho que é mais fácil zerar Dead Rising 3 do que zerar esse jogo aqui então obrigado aí, tchau 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 E aí